Fala Tricolada, eu sou Alexandre Antônio, seja muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor, que tem vídeos diários, sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Como eu faço vídeos diariamente, é muito importante que você clique aqui no sininho, que fica ao lado da palavra inscrever-se, tem um botãozão vermelho, do lado tem um sininho. Tu clica ali pra receber as notificações, todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai te avisar, tá ok? Combinado? Olha, tem gente que tá seguindo aqui o canal, tá assistindo vídeo diariamente, tá assistindo meus vídeos, gosta da minha família, gosta do canal, mas ainda não se inscreveu. Se inscreva aí, dá essa moral e siga a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. É arroba tricolada, ó, melzinho na chupeta. Vamos falar de possível contratação, tá rolando um papo lá no Sul, tá todo mundo, a mídia gremista, tá alguns dando até como certo a vinda por empréstimo do jogador, do atacante, Léo Xu, do Grêmio Porto Alegrense. Isso aí mesmo, notícia do GE, Globoesporte.com. O Fluminense avalia a contratação de Léo Xu, do Grêmio, e o atacante pode chegar por empréstimo. É porque o Fluminense, como vocês sabem, o Mário já avisou, não tem bala na agulha pra chegar e comprar um jogador, dá 5, 7, 8 milhões, não tem. É por empréstimo, o Fluminense se responsabilizando somente pelo salário do jogador. O jogador agrada ao técnico Roger Machado, pode ter até um, pode ter tido, né, uma conversa entre as diretorias nesse último jogo, que o Fluminense perdeu pro Grêmio, diretoria do Grêmio, diretoria do Fluminense, no estádio, no Maracanã, todos juntos, Roger Machado, amigo do Filipão, podem ter feito aí o meio de campo pra poder trazer esse jogador com mais tranquilidade e mais facilidade ao Fluminense. É um jogador que o Roger Machado quer e tá um pouquinho encostado lá no Grêmio, Porto Alegrense. Mas, a informação que também chega é que ainda não houve contato entre os clubes. A gente sabe, né, quando explode assim, teve um jogo Fluminense-Grêmio, num dia. No outro aparece uma negociação, uma possível negociação entre o Grêmio e Fluminense. A gente sabe que aconteceu uma conversinha no dia do jogo. Após boa temporada no Ceará, isso aqui é bem importante, o Grêmio reintegrou o Léo Chu, ele fez uma temporada muito boa no ano passado, no último Campeonato Brasileiro, ele que tava no Ceará. Daí o Grêmio viu, pô, o cara arrebentou lá, é um garoto, hein, tem 21 anos de idade o Léo Chu, não é jogador velho não, é um jogador bom, rápido, interessante, inteligente. Fez uma boa temporada no Grêmio, ele saiu do Sub-17 pro Sub-20 lá no Grêmio. Depois do Sub-20, chegou a equipe principal, o Grêmio emprestou ele pro Ceará, pra ele pegar um pouquinho de casca, de experiência, pra disputar o Campeonato Brasileiro. Foi bem, o Grêmio chamou o cara de volta. Renato Gaúcho falou, traz o Léo Chu de volta pra cá. Mesmo com o assédio da Europa, vários clubes europeus ficaram interessados, depois da boa campanha que ele fez pro Ceará, ele estava nos planos do técnico Renato Gaúcho, que mandou reintegrar ele à equipe gremista. E fez bons jogos, mas contraiu essa famigerada que tá por aí, né, então vacine-se, hein, e não voltou com tanto destaque após a chegada de Thiago Nunes e Felipão. Saiu o Renato, chegou o Thiago Nunes, ele foi encostado, ficou como reserva, não foi aproveitado pelo Thiago Nunes, depois chegou o Felipão e ele continua não sendo utilizado. Foi um pedido do Renato a reintegração dele, acabou que o Renato saiu, foi pro Flamengo, e ele ficou aí encostado, 21 anos, bom jogador, mas não foi aproveitado pelo Thiago Nunes, e muito menos pelo Felipão, e tá pra rolo, tá pra negociação aí com o Fluminense, o Fluminense tá de olho nesse jogador. O que me preocupa é o seguinte, é bom jogador, tem 21 anos de idade, é um garoto, tem qualidade, o problema é que vai acabar tirando espaço de jogadores interessantes, das categorias de base do Fluminense, que tem mais ou menos a mesma idade do que ele, jogadores de 18, 20 anos de idade, ele tem 21, também é um garoto, não é jogador nosso, tá chegando pra ser valorizado no Fluminense, o Fluminense é uma vitrine maneiríssima, ainda mais disputando Copa do Brasil, oitavas de Copa do Brasil, disputando oitavas de Taça Libertadores, com chance de chegar em umas quartas de finais, então o Grêmio quer emprestar o jogador, logo pro Fluminense, pro Fluminense valorizar, pra depois pegar de volta, assim como fez na época que ele foi emprestado pro Ceará, quer usar agora o Fluminense como vitrine, o problema de tudo é isso, ao invés do Fluminense pegar os seus garotos, das categorias de base, e colocar na vitrine, porque quem vai lucrar somos nós, o nosso clube que vai lucrar com a futura venda desses garotos, Matheus Martins, que não tá sendo utilizado, e joga na posição do Léo Chul, Gabriel Teixeira, que renovou o contrato agora, assiste aí o meu último vídeo, até 2025, que joga nessa posição do Léo Chul, que é lá na ponta esquerda, tem o Luiz Henrique, que às vezes quebra o galho lá na esquerda, joga também muito bem ali pela direita, então tem garotos das categorias de base, principalmente o Matheus Martins, que precisa ser utilizado, precisa ser observado, que joga muito bem ali pela ponta esquerda, tá entrando agora, tem o último jogo, ele entrou, penúltimo, mostrou um bom futebol, então precisa ser mais utilizado, aí vai agora, pega o Léo Chul, de 21 anos de idade, garoto também, joga ali, ganha posição de titular, daí o garoto fica encostado, daqui a pouco o garoto tá de bico, tá chateado, o empresário, poxa, era a tua vez, é a tua vez de brilhar, chegou esse cara do Grêmio aí, o Fluminense não valoriza as categorias de base, agora tá aí esse cara jogando, é assim que começa, entendeu, o empresário começa a buzinar, daqui a pouco o garoto tá pedindo pra ir embora, era melhor, na minha opinião, dar essa moral aí pro Gabriel Teixeira, que é titular da equipe, a maioria das vezes tá atuando ali pelo lado esquerdo como titular, renovou o contrato, estendeu, deu essa moral pro clube, não havia nem necessidade de estender esse contrato, o contrato do Gabriel Teixeira até 2024, estendeu até 2025, tem o Matheus Martins, que tem um talento tremendo, dá moral pra essa rapaziada, dá uma sequência de jogos, pra eles poderem aparecer, e vender no futuro, apresenta, faz bom jogo, vira titular, e daqui a pouco, quando vender, o Fluminense vai lucrar muito mais, do que pegar jogador de outro clube, mesmo sendo um bom jogador, não tô dizendo que o Léo Chou é mau jogador não, as vezes que eu vi ele jogar ele atua muito bem, principalmente lá no Ceará, daí traz pra cá, valoriza, pra depois o cara valorizado, volta pro Grêmio, 21 anos de idade, vende pra Europa, e o Fluminense fica, igual o time pequeno, time pequeno que faz isso, pega jogador de time grande, bota no seu time, o cara faz um bom campeonato, valoriza, quem lucra é o time grande, o Fluminense não tem essa necessidade, o Fluminense não tem esse desespero, de ficar pegando jogador de outros clubes, e ficar valorizando, não tem, ah, pra reforçar, não há necessidade, a base que o Fluminense tem, a Xerém, a força que o Xerém tem, a gente faz jogador, principalmente jogador de lado, de campo, essas últimas safras, vamos dizer assim, 17, 20, tem jogador de lado de campo, que é uma beleza, não tem essa necessidade, esse desespero, de pegar jogador dos outros, para valorizar, então tem outras posições, que temos mais necessidade, e mais urgências, né, né, o Mário, tem posições com mais urgência, principalmente nas laterais, lateral direita, lateral esquerda, uma posição, que o meio de campo, na armação do jogo, camisa 10, precisa, tem posições mais carentes, no elenco tricolor, do que tirar espaço dos garotos, principalmente lá, o Gabriel Teixeira, e o Matheus Martins, porque acaba acontecendo, por exemplo, o Roger gosta do Léo Chu, gosta, está pedindo o jogador, segundo as informações, que estão vendo do Sul, vai chegar aqui, para ser reserva, não vai, olha o Luca aí, vira e mexe, está jogando, não, o Eriton, pediu, contratou o cara, está jogando, daí o Roger, vai pedir o Léo Chu, vai botar ele no banco, para o garoto, para o Matheus Martins, para o Gabriel Teixeira, não vai acabar virando titular, e vai tirando espaço dos garotos, isso que não pode acontecer, mas vamos ver, como vai acontecer aí, o problema é que o Fluminense, quando vai no mercado, vai de jeito atabalhoado, sem foco, e principalmente, sem tentar cobrir os furos, que tem no elenco, nas posições, que são mais necessárias, olha aí, até a zaga, o Fluminense pode, no futuro, precisar de zagueiro, tem o Matheus Ferrai, que só vive machucado, e também temos o Nino, que está na Olimpíada, pode vir uma proposta para ele, então vamos ver aí, como isso vai desenrolar, vamos aguardar, qualquer novidade, sobre essa possível, contratação por empréstimo, do Léo Chu, você vê aqui no canal, Tricolada, até lá, Flui! Tricolada, A CIDADE NO BRASIL